Um mini robô inteligente que além de limpar sua casa também serve como sistema de vigilância? Parece coisa dos Jetsons, não é mesmo? Mas ele existe e é da LG. Roda a vinheta! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tecnotopia Nerd E hoje vamos falar sobre um mini robô aspirador de pó muito inteligente da LG chamado LG R9 Code Zero Team Q Robô Vacuum Ou apenas R9 para nós fãs de Star Wars E ele foi construído em cima de 4 pilares, vamos conhecer? Os pilares são Powerful Cleaning, limpeza poderosa Inteligente Cleaning, limpeza inteligente Easy Cleaning, limpeza fácil E Conveniente Cleaning, limpeza conveniente Mas na prática tudo isso significa o que? Vamos conferir No primeiro pilar, o Power Cleaning, ou limpeza poderosa Significa basicamente o conjunto da união de 3 elementos muito bem projetados pela LG que são 1. O seu moderníssimo motor Smart Inverter Que consegue girar em altas vandações para criar um poderoso fluxo de sucção de ar Ele não possui escovas de contato, pois é a indução O que garante menos peças de fricção direta e uma alta durabilidade Tendo garantia de 10 anos 2. O Power Drive Nozzle Um poderoso bocal de sucção com uma paleta rotativa inteligente Que além de conseguir coletar poeiras e grãos, também consegue sugar pelos de animais e até cabelos humanos Em vários tipos de superfícies lisas ou carpete, pois possui um sistema anti-emaranhado e muito eficiente 3. Axial Turbo Ciclone É uma câmara axial de fluxo de sucção de ar giratório com 60 lâminas espirais super finas e com dois estágios Que além de proporcionar uma poderosa sucção, já separa os detritos em duas partes Intelligent Cleaning ou limpeza inteligente é o segundo pilar desse dispositivo que conta com 5 habilidades incríveis Vamos ver?! 3D Dual Eye, Wall Detection Booster, Smart Turbo Mode, Intelligent Learning e MyZone Vamos ver cada um em detalhes O 3D Dual Eye é um sistema anti-colisão por orientação visual criado pela LG Esse conjunto óptico é literalmente os olhos do R9 E é composto por uma câmera, dois sensores de transmissão laser e um sensor de recepção visual Todos posicionados na parte da frente do aparelho Permitindo a navegação suave pela casa sem esbarrar em nada Contornando os obstáculos sem dificuldade Wall Detection Booster, detecta de forma muito precisa as paredes da casa E quando encontra quinas de difícil acesso, ele entra em modo Turbo, chamado de Smart Turbo Mode O que aumenta drasticamente a potência do motor de forma automática Afim de limpar essas áreas de cantos mais complicadas Intelligent Learning é um tipo de Deep Learning aprendizado de máquina desenvolvido pela LG Que faz o aparelho aprender onde estão os objetos da casa Mapeando-a de forma navegada de uma maneira muito mais precisa ao redor deles Ele também consegue detectar humanos e pede educadamente que saia do seu caminho Para que possa continuar o seu trabalho de limpeza O MyZone é um sistema controlado pelo aplicativo Smart Q Que permite bloquear algumas áreas da casa e as torne inacessíveis para o R9 É um tipo de firewall para áreas que precisam de uma limpeza mais complexa E que estão totalmente fora das capacidades de limpeza do robôzinho Easy Cleaning ou limpeza fácil é o terceiro pilar desse dispositivo Que conta com cinco etapas de filtragem e separação de partículas Sendo as duas primeiras para partículas maiores e as três últimas para partículas menores Conveniente Cleaning A limpeza conveniente é o quarto e último pilar E se refere a cinco conveniências ou comodidades Que este aparelho proporciona aos seus proprietários Wi-Fi Connectivity Home View e Home Guard Easy Software Update Vários Cleaning Modes Easy Out Dust Beam O que isso tudo significa? Vamos ver a seguinte Wi-Fi Connectivity É a conexão Wi-Fi junto ao uso do aplicativo SmartinQ Onde podemos monitorar o funcionamento do R9 Mesmo sem estar em casa O robôzinho tem que envia em tempo real Todas as informações relevantes ao mesmo Real-Time Home Monitoring Com monitoramento em tempo real através da Home View É possível ver a sua casa através da câmera frontal E até controlar para onde a praia deve girar e seguir E com o Home Guard Ele se torna um cão de guarda da sua casa Com um sofisticado sensor de movimentos Ele te envia até cinco fotos do que ele detectou Para sua avaliação na sua ausência Aí nesse sentido A LG deu um gol de placa Porque nenhum outro robôzinho inspirador de fotos concorrentes Tem algo parecido Ponto para a LG Temos também o Easy Software Update Um update rápido e simples via aplicativo Sem maiores complicações Você consegue atualizar o software do seu robôzinho Clean Modes São três modos de limpeza que o R9 pode ser configurado a trabalhar Espiral Spot Edge Cleaning Ou limpeza de cantos E modos ilisar Easy Out Dust Beam Sistema rápido de limpeza de resíduos do cesto São literalmente apenas dois botões a se apertar Um para deslocar e remover o cesto da base do R9 E outro para abrir o compartimento debaixo do cesto A fim de liberar a sujeira e fazer o descarte dos resíduos Esse com certeza é o robôzinho aspirador de pó mais sofisticado do mercado Não tem nada nem parecido Mas o preço dele em lançamento foi bem salgado 1.500 dólares Mas eu encontrei ele por 1.083 dólares no Ebay Infelizmente não encontrei no Brasil para compra Só importando mesmo E aí, você gostou desse aparelho? Compraria um? Eu vou deixar o link aqui do Ebay Onde eu encontrei ele por 1.083 dólares Caso você deseje comprar Se gostou do vídeo Deixe seu like Se você não é inscrito no canal Por favor se inscreve Vai ter outros vídeos aqui Muito bons, muito interessantes E eu te vejo no próximo vídeo Até mais Tchau Tchau Tchau